Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras. Esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, aqui eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou começar com uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, eu pulo 1, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Vou fazer novamente, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Ok? Duas correntinhas, duas laçadas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo 1, 2. Aqui na terceira correntinha, eu vou repetir novamente. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto alto. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas, no ponto seguinte, um ponto alto duplo. No ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo 1, aqui no último, tá? Passo um ponto baixo, ok? Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Vou dar duas laçadas aqui nesse espaço. Um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto duplo. E, novamente, mais um ponto alto duplo. Tá? Aqui nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. E, novamente, mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto duplo. E, aqui no último ponto, um ponto alto duplo. Tá? Então, agora, eu vou voltar à primeira carreira. Fazendo uma correntinha. Viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma correntinha. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui nas correntinhas. Então, aqui na primeira, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto alto. E, aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E, aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E, aqui na correntinha, eu repito novamente. Só que, ao contrário. Primeiro, eu vou fazer um ponto alto duplo. A seguir aqui, um ponto alto. E, aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu pulo aqui o espaço. E, aqui na correntinha, eu começo fazendo novamente. Tá? O ponto baixo, ponto alto, ponto alto duplo. Ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira. E a próxima. E, olha só, como fica bem bonitinho esse ponto. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E, até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.